Ó Tânia, vamos entrar em alta pressão. E a alta pressão nesta semana é algo absolutamente inovador. Nós nunca fizemos isto no nosso programa. Ah, que bom. É novo. E portanto é novo. Basicamente nós temos três perguntas de três pessoas guardadas para ti. E tu vais escolher qual é que tu queres ouvir primeiro. Vais saber tudo. Nós temos três pessoas. Temos uma pergunta do João Baião, uma pergunta da Sandra Felgueiras e uma pergunta da Maria Leal. Ah, pois é. Escolhe, qual é que queres primeiro? É tipo, queres as boas ou as mais notícias que eu escolho. Mas damos-te a escolher, repara. Somos tão queridas. É difícil escolher entre... Relembro, João Baião, Sandra Felgueiras e Maria Leal. Mas vou ouvir as três? Tens as três. Vou poder ouvir as três, não é? Qual é a primeira? Então, é difícil escolher entre a Sandra e o João. São dois grandes amigos que eu tenho. Portanto, vamos à Maria Leal. Vamos a isto. A primeira pergunta é a da Maria Leal. Queres bloquear a tua resposta? Dânia, o que é que para ti está demais? Beijinhos. Espera aí, espera aí. Para tudo. Mas espera aí. A Maria Leal há uma semana, era a Xana Toc Toc em ácido e dizia, agora tem aquele cabelo lá dentro de cascaio. Agora tem aquele cabelo de não ser. O cabelo da estrada. Portanto, obrigada à Maria Leal pela sua simpatia por ter enviado a pergunta. Obrigada. Um beijinho para a Maria Leal. O que é que para ti está demais? O que é que para ti está demais, exato. Está demais? Está demais. Traz os teus pais. Ah. Mas o está demais é uma coisa boa? É figurativo, metafórico. O que é que está top? Ah, top. É tipo top? É tipo está demais. Ah, o que é que está top? É a nossa tarde na RTP. É a nossa tarde na RTP. Com estreia de aventuras de Abril. Maria, obrigada. E agora, João Baião ou Sandra Felgueiras? É, o Sandra Felgueiras. Vamos ouvir a pergunta da Sandra Felgueiras. Bora lá. Olá Sol, tudo bem? Pois eu imagino que estejas agora aqui um bocadinho preocupada com o que é que esta tua grande amiga vai dizer que eventualmente não queres que se saiba, mas olha, vou dizer coisas boas. Vou dizer que tu tens a melhor e mais estonteante gargalhada do mundo, mas ao mesmo tempo tens alguns segredos bem guardados. Queres contar aí ao pessoal a que praga sujeitaste as tuas melhores amigas na tua despedida de solteira? E o que é que nos aconteceu a todas apenas para tirar a fotografia que tu pediste? Vá, conta lá. Obrigada Sandra, um grande beijinho. Obrigada. Portanto, sujeitaste as tuas amigas a uma praga? Não, elas organizaram, eu acho que é disto que a Sandra está a falar, elas organizaram uma despedida de solteira. Sim. Fomos só miúdas, basicamente nós fomos passar um fim de semana todas juntas com um bebê de cinco meses, porque a Joana ainda estava a amamentar o Tiago e portanto ele veio também, tudo bem. E também, eu não contava, no fundo não ia contar a ninguém. E decidiram ir para a comporta, ai que lindo, sustentável, mas com lagos parados, carregados de melgas ao final da tarde. É mosquitagem. Bem, vocês não estão a perceber, nós queríamos tirar a fotografia, estávamos todas deformadas, porque tínhamos assim, ao jantar aquilo parecia uma casinha de louvoro. Vamos tirar uma fotografia, se calhar não apanha-me deste lado, ai eu não posso, tenho aqui não sei o que, pá, estava tudo carregado de altos. Acho que é isto. Foi uma belíssima despedida de solteira. A última pergunta, achas que é, porque pode ser outra coisa. Verdade. A última pergunta é do grande João Baião, bora ouvir, soltem o Baião. Olá, meu amor, minha princesa, minha Tânia. Tenho muitas saudades de tuas, já sabes. Tenho muitas saudades de quando as nossas couves brincavam uma com a outra. Tenho saudades da tua energia, a tua pica-lona. Tenho saudades de quando me perguntavas, e o mel? Oh, o mel. Pois é verdade, mas do que eu tenho mais saudades, minha princesa Tânia, é da tua versão revisitada daquela canção Santo António. Como é que é? Nossa, gostava tanto que a partilhasses com todas as pessoas aí no 5 à meia-noite. Está bem, meu amor? Beijinhos. Ante muito. Grande amaião. Muito bom. Obrigada, João, por já ouvirmos o melhor riso da história da televisão. Este vídeo está cheio de referências. Vamos tentar fazer o riso da Tânia, o que é? Isso é muito simples. É o melhor riso da história. Olha, e é super libertador. Estás a ver? Era essa gargalhada que a Sandra falava. Tânia, qual é a versão do Santo António que o João Bael estava lá? Como é que é? É uma coisa muito parva. Vamos ouvir. É só isto. Santo António! Já se acabou. Foi a pessoa no ar, a Tânia Rivas da Oliveira. Você está aí, meu irmão. É o primeiro momento. É o primeiro momento. É o primeiro momento. É o primeiro momento.